Ei, pode avisar, pode avisar que lançamento bolado Você só encontra com meu mano BLG Valeu MCGB! Tá ligado, hein? E bem, ó, ó, ó Criminalidade rola por aqui Do pouco ou no muita tropa sabe o Zufri Fortalece o gelo pras bebê curtir Movimenta as notas, ela joga facin De sexta a domingueira sempre foi clichê Hobby das gostosas em brasa nos rodeia Putaria move seu jeito de ser Os cria se amar e te satisfazer Eita, se não tem o uísque a tropa desce cerveja Picanha e piranha é a combinação perfeita Que é sentimentalismo ou viraça negra Desenha dos cria, droga ou viraça negra Se não tem o uísque a tropa desce cerveja Picanha e piranha é a combinação perfeita Que é sentimentalismo ou viraça negra Desenha dos cria, droga ou viraça negra Só desce com o bucetão Por menor da contenção Só desce com o bucetão Por menor da contenção Sem calcinha, ela vem Doida pra sentar por dentro Sem calcinha, ela vem Doida pra sentar por dentro Vai, vem, vai meu bem Senta na pica também Hoje eu como sua buceta Mas não contou pra mim Vai, vem, vai meu bem Para o MCGB Bota o couro pra comer, viado Astro de Belo Horizonte É o BL Sheik Já não sabe, chefe Fala seu remédio